No vídeo de hoje eu vou apresentar para vocês o novo Volkswagen T-Cross da linha 2025. Pessoal, a Volkswagen fez uma atualização do carro, ele mantém muito daquilo que a gente já conhecia em matéria de construção, motorização, espaço interno, mas a Volkswagen fez aqui sim algumas melhorias. Vamos conhecer todos os detalhes, esse que eu tenho aqui é a versão topo de linha Highline, inclusive com uma nova cor que é a cinza Ascote. E esse carro também tem o pacote Dark com alguns detalhes escurecidos, mas nesse vídeo vamos conhecer todos os detalhes. Aqui na frente as mudanças são o para-choque que traz um novo desenho, você pode ver aqui um elemento diferente, que nessa versão que tem o pacote Dark, está aqui em preto brilhante e essa parte também, mas em outras versões muda aí esse tipo de pintura. Outra novidade, olha só, VW LED, farol totalmente iluminado em LED, farol baixo, farol alto, luz de pisca em LED. Esse farol passa a ser série em todas as versões do T-Cross 2025, mas olha o detalhe, agora o carro não tem mais o farol auxiliar ali embaixo, que antes era um farol arlógeno. Aqui pelo lado não tem diferença construtiva, como eu expliquei, aqui a nova cor, essa cinza Ascote só existe com o pacote Dark. Então você vai ter sempre aqui o teto pintado em preto, você também vai ter o espelho lateral em preto brilhante e a roda com esse desenho escurecida, além da indicação da versão Highline aqui. Mas ao longo do vídeo eu vou explicar detalhadamente essas questões de acabamento. Aqui atrás também mudou, vocês estão vendo? Lanternas totalmente iluminadas em LED, inclusive com elemento que corta o carro todo. Mas vamos ver, aí nós temos a lanterna, luz de freio em LED, luz de ré e até mesmo luz de pisca, tudo com iluminação em LED. Aqui atrás o Volkswagen T-Cross continua sendo uma referência na categoria em matéria de espaço, e ele também oferece saída de ar-condicionado para o banco traseiro, portas USB do tipo C com 15 watts de potência cada uma delas, e olha que legal, esse bolsinho aqui é muito útil para você colocar, por exemplo, aqui o seu smartphone. O painel teve alterações, central multimídia continua sendo o VW Play que a gente já conhece, mas agora ela tem uma tela semi-flutuante, está vendo? Ela está um pouco destacada aqui do painel. Também tiveram melhorias em acabamento, mas a gente vai explicar isso ao longo do vídeo. Aqui na versão topo de linha Highline, então você vai ter aqui embaixo, o ar-condicionado, o Climatronic Touch, digital e automático de simples zona, você também tem aqui o carregador de celular por indução, a partida por botão, o sistema de chave presencial, e na central multimídia você tem algumas integrações, por exemplo, o sistema de ar-condicionado, vocês podem ver que ele está integrado aqui à tela da central multimídia. Outra coisa, a versão Highline vai ter a possibilidade do sistema de auxílio de estacionamento semi-automático, aquele que manobra o carro para colocar ele na vaga para você de forma mais simples. De resto, é o VW Play que a gente já conhece, inclusive com funções aqui, você tem aquelas indicações de off-road que mostram ângulo de roda, altitude, temperatura do óleo, você também tem a opção dos modos de condução, eco, normal, esporte e o individual que você configura, integração com as funções do computador de bordo, desde partida, abastecimento e longo prazo, e também as configurações que você pode fazer aqui do painel à frente do motorista, Active Info Display, que a gente já conhece da versão anterior. O Volkswagen Anticross continua tendo o radar frontal atrás do símbolo da Volkswagen, aí para função de controle de cruzeiro adaptativo, com alerta de colisão frontal e sistema de frenagem automático de emergência. Mas agora, está vendo aquela câmera ali no para-brisa? Pois bem, além de você ter aí o sistema de farol alto automático, você também tem o sistema de permanência de faixa. Assistência à condução, a gente acessa por esse botão aqui no volante, e olha ali a novidade, o Lane Assist, que o carro não oferecia antes. Tem aqui o ACC e o limitador, outra novidade, o indicador de ponto cego, além do assistente de saída de vaga. Hora da gente explicar as novidades do novo Anticross 2025. Para isso, mais uma vez, trouxe o meu amigo aqui, André Drigo, que é o gerente executivo de produto. Drigo, tem muita coisa para a gente contar do Anticross? Lógico, Jorge, é um prazer estar com você. Tem muita coisa, está vindo com um novo design, está vindo com mais funções, mais tecnologia, ou seja, um super carro. Vamos conferir agora todos esses detalhes. Motorização, como é que está o Anticross 2025, Drigo? Bom, Jorge, como vocês estão vendo os dados aqui, ele tem o 250 TSI já renomado no mercado, trazendo 150 cavalos, 250 Nm, lembrando que ele usa o AQ 250 de 6 marchas. E negócios legais, né? O dado legais que eu estou mostrando para vocês aqui é a velocidade máxima, 202 km por hora, que é um valor muito bom para um SUV. E no mercado, ele é o líder em termos de aceleração de 0 a 100 km em apenas 8,6 segundos. Ou seja, é um SUV ágil, um SUV esperto para poder andar na cidade. E um negócio legal, a frenagem, 38,6 metros. Lembrando, Jorge, a gente usa o valor mais conservador. É o pior valor medido e que nessa categoria é um valor excelente. Ou seja, segurança e desempenho no novo D-Cross. Lembrando, esse motor na versão Highline. Tem também uma outra opção de motorização que a gente já conhece. Qual que é, Drigo? Então, nas versões de entrada, ou 200 TSI, e na versão Comfortline, a gente oferece o famoso também 200 TSI, o EA 211 1.0, também com o câmbio AQ 250 de 6 marchas, 128 cavalos, 200 Nm. E a velocidade máxima é a maior do segmento, comparado com todos os motores 1.0 turbo. E também, assim como o 250 TSI, aceleração de 0 a 100 em apenas 10 segundos, tornando ele o carro mais ágil, o SUV mais ágil e mais dinâmico da categoria. Lembrando, pessoal, esse daqui é o 3 cilindros. O 250 TSI é o 4 cilindros. Outra novidade muito legal, farol iluminado em LED, mas vamos ver os detalhes. Bom, Jorge, o T-Cross agora vem com todas as versões equipadas com farol Full LED. Anteriormente, a gente tinha um opcional no Highline, agora não. A gente fala que democratizou o LED nos nossos produtos. E aqui, a prova disso para todas as versões. Lembrando que ele também tem uma assinatura, que também faz a função do DRL, que é a luz diurna, e o fluxo luminoso de 500 lumens, muita potência, e o alcance de 250 metros. Só para ter uma referência, comparando com o farol halógeno da versão anterior, chegava a 75 metros de alcance. Aqui traz quase três vezes mais performance em termos de distância do que o passado. Lembrando, né, pessoal, o LED tem várias vantagens. Não tem filamento, não queima, dura mais, esquenta menos, e o tom de luz é mais próximo da luz do dia, não cansando tanto a vista do motorista à noite. E para a aventura urbana? Você sabe que eu chamo de crossover no meu canal, Volkswagen chama de SUV, mas o que interessa são os números para encarar essa aventura. Quais são? Então, vocês estão vendo aqui, 20,6 graus no ângulo de entrada, 190 milímetros é o ponto mais baixo em relação ao solo, e na saída 31,5 graus. E um detalhe, Jorge, em relação à versão anterior, a gente teve um ganho de quase um grau aqui, porque a gente fez um design dianteiro e traseiro novo, a gente aproveitou e fez uma elevação, dando ainda um pouco mais de robustez na parte traseira do carro. Legal. Pessoal, presta atenção, 190 é o ponto mais baixo do carro. Então, tem áreas embaixo do carro que são mais altas que esses 19 centímetros. Consumo é algo extremamente importante. O que a gente tem aqui, Drigo? Bom, Jorge, você pode ver aqui uma tabela bem resumida, com a versão 200 TSI, 250 TSI, e a gente pode perceber que, na estrada, o T-Cross é o melhor do segmento. E a gente percebe o seguinte, para fazer os cálculos, a gente usa um valor, e por que tem um asterisco aqui? Exatamente o que a gente usou ali em cima, para autonomia. 691 quilômetros com um único abastecimento, utilizando um tanque de 49 litros. Olha só, pessoal, sabe aquela história? Ah, o motor 3 cilindros é muito mais econômico que o 4? Se vocês estão olhando aqui os números, vocês estão vendo que, no caso da Volkswagen, você pode escolher a potência, mas a economia dos dois, praticamente a mesma. Preocupação com o meio ambiente foi além. Está vendo essa sigla aqui, O-R-V-R, provavelmente você nunca ouviu falar. Explica aí para a gente, Drigo. Bom, dado do inglês aqui as letras, Onboard Refilling, Vape Recover System, fazendo uma tradução rápida, é um sistema de recuperação dos vapores de combustível que estão no tanque. Como é que acontece? No abastecimento, logicamente sempre há o líquido do combustível e também a formação de vapor. Esse sistema que o novo T-Cross traz, ele recupera esse vapor e manda para o canister, que é como se fosse um conversor ali para fazer o combustível voltar a ser líquido, vamos falar assim, e que vai de volta para o motor. Ou seja, ele não vai para o meio ambiente limpando, ou seja, evitando ou reduzindo as emissões de vapores de combustível para o ambiente. Olha que legal! Isso ninguém contou, né? Se a frente está caprichada com o farol em LED, e a traseira, Drigo? Bom, a gente seguiu a mesma receita, Jorge. O VW LED, que é a nossa assinatura Volkswagen, com lanterna 100% Full LED para todas as versões. Então, vocês estão vendo aqui que além de entrar o LED, a gente também colocou essa guia de luz no friso traseiro. É um negócio legal, você vai perceber quando vê o carro, ele tem como se fosse um filtro. O que é um filtro? Ele faz como se fosse o LED fique mais homogêneo, fique mais uniforme durante toda a extensão lateral. Pessoal, aqui tem algumas vantagens. Isso aqui sinaliza muito mais o carro na via, principalmente para quem vem atrás. E, ó, dessa vez, é Full LED mesmo. Acabou a lâmpada de lampião. É tudo LED. Lanterna, freio, pisca, ré e até neblina. Porta-malas. Esse é um tema sempre polêmico, porque tem aquela história, né? Litros líquidos e medição VDA. Drigo? Exato, Jorge. E aqui a gente mostra os dois, mas como a gente pratica sempre, a gente parte do VDA, que é cada tijolinho desse que a gente coloca no porta-mala, sendo mais realístico, a gente chega em dois valores. Por que dois valores? 3, 7 e 3, porque é o banco na posição comum, na 420 e na posição cargo. Lembrando que o T-Cross, você destrava o banco, deita o gancho, que vai travar o banco novamente, traz, trava, usa normalmente as pessoas que sentam atrás, e você vai para 420. E no volume teórico máximo, é o cálculo como se fosse água, que pegando cada cantinho, chegando 414 no banco na posição normal, 469 na posição cargo. Um negócio interessante, você falou polêmico, e é realmente, a gente vê vários concorrentes anunciando o valor, que a gente não sabe de onde veio. Então a gente avalia utilizando os tijolinhos para tentar entender como é feito. E a gente percebe que 420 é o melhor do segmento. Está vendo, pessoal? Muito cuidado com esses números, porque a sua bagagem não é líquida. Então a medição VDA é a mais correta. Segurança é extremamente importante. Quer ver como o pacote do T-Cross é legal? Rodrigo, destaca aí para a gente. Bom, Jorge, começando pelo que a gente já tinha no mercado. Todas essas funções superiores, o T-Cross já tem hoje. E a gente tem um destaque exclusividade da Volkswagen que os outros não oferecem. Por exemplo, sistema de limpagem dos discos quando chove, ACC. Nós temos aqui a função frenagem de manobra, que alerta você até freio o carro em manobras de baixa velocidade. E nós temos também aqui sistema de frenagem pós-colisão. Naquele caso, tem um acidente e o carro freia na sequência. Caso tem um acidente, infelizmente. E agora, o novo T-Cross implementa com 4 funções adicionais de assistência. Primeiro, a detecção de pedestres. Aqui nós temos o monitoramento do tráfego cruzado atrás do veículo, também para a função de manobra. Aqui nós introduzimos agora o monitoramento para evitar o blind spot, que a gente chama evitar um contato lateral, que é o monitoramento de ponto cego. E, por último, o Lane assiste também equipando o nosso novo T-Cross. Está vendo, pessoal? O pacote segurança, que era bom, já ficou mais completo na linha 2025. E o pacote de preços? Como é que ficou? Vamos entender direitinho. Quais são as versões, Drigo? Bom, como vocês estão vendo aqui, são três versões, Jorge. Estamos começando com o 200 TSI, 142.999, com o pacote interativo de R$ 2.000, que vem nele rodas 17. Nós temos também câmera de ré, ou seja, algumas funções adicionais para aumentar a praticidade da condução. E no Pucon Fortline, 160-990, com dois pacotes. O primeiro, vindo do teto solar e o que funciona ao redor dele, inclusive duas luzes de leitura no interior do carro. E o pacote Design View, que antecipa algumas coisas do Highline, já trazendo para o Pucon Fortline, revestimento dos bancos em couro e tudo escurecido, o ambiente interno. E o último, o Highline, 175-990, lembrando que esses valores são os de hoje. Estamos lançando o novo T-Cross, mantendo o preço atual. O pacote Dark 2600, que é exatamente esse veículo, que é uma cor exclusiva, chamada Ascot, teto preto, aro 17 e também algumas outras funções. O pacote Adas, que são sistemas de assistência, quatro sistemas adicionais, nós estamos lançando, está vindo aqui dentro. E o pacote Skyview, como eu falei no Comfortline, com o teto solar, e as duas de leitura dianteira, exatamente aqui na região do teto. Bom, pessoal, por que que normalmente o teto solar é um opcional? Eu vou contar para vocês. Tem muita gente que leva o carro para blindagem, e aí quando tem o teto solar, é um problema. Então não ter o teto solar para a hora da blindagem, acaba ajudando. Pessoal, vocês sentiram falta aí da versão Sense? Pois bem, é uma versão que está em análise nesse momento, e no futuro nós teremos mais informações. Vocês sabem quais são as rodas do T-Cross 2025? Vou mostrar todas. Aqui embaixo, começando por essa daqui, em liga leve, 16 polegadas, 200 TSI. Opcionalmente, o cliente tem essa, que aí é diamantada em dois tons, de 17 polegadas. Quando você vem na versão Highline, Comfortline, você tem essa roda aqui com outro desenho, 17 polegadas. E aí, se você contratar o pacote aqui, o pacote Dark, a Highline passa a ter esse escurecimento. E as cores do T-Cross 2025? Pessoal, são essas sete cores aqui com os nomes certinhos. prata purity, azul norway, vermelho sunset, cinza platinum, preto ninja, branco puro, e um detalhe, essa daqui, cinza ascot, só está disponível com o pacote Dark, tá? Você não consegue essa cor sem o pacote Dark. Esse pacote Dark muda algumas coisas no carro e você consegue contratar ele com outras cores. Mas tem duas cores que você não consegue colocar o pacote Dark, que é o preto ninja e o azul norway. Olha aí, são essas as sete cores da linha 2025. E os detalhes de acabamento de cada uma das versões. Vamos começar aqui com a versão 200 TSI, o que a gente tem aqui. Já nessa versão, o painel do carro, nessa parte aqui, ele ganhou um revestimento que é o famoso cor ecológico, também com essa costura contrastante. Quando a gente vem para a porta, nessa porção, você tem aqui uma textura diferente do plástico e também aqui, na onde você pega a pó e a mão. Por fim, o banco, que agora é forrado em tecido, mas é um novo tecido. Vocês estão vendo aqui uma padronagem aqui embaixo e também aqui na parte superior. Na versão Comfortline, a gente tem aqui o painel também com essa peça forrada em cor ecológico, com a costura aqui em cor mais clara. Aí, vindo aqui para a porta, você também tem o cor ecológico aqui no suporte para apoiar o braço, o tecido aqui na porta em cinza, com a costura em branco e o banco. Já na versão Comfortline, você está vendo, ele é todo forrado aí em cor ecológico com dois tons. A versão Highline é a mais completa, a única com motor 250TS. Então, a gente já tem o painel também forrado aqui em cor ecológico, só que vocês estão vendo que tem um acabamento que imita carbono, tá, pessoal? Não é carbono, mas tem esse visual um pouco mais esportivo. Quando a gente vem para a porta do carro, aí a gente tem um cor ecológico aqui, aqui continua tendo o tecido escurecido com a costura em branco e o banco. O banco é interessante porque aqui tem uma mistura de dois coros. A parte que tem contato com o corpo aqui no assento, inclusive aqui na parte superior, é couro de verdade. O couro ecológico é apenas na lateral e como vocês viram, também tem um desenho diferente aí da forração. Esse acabamento aqui é sério na versão Highline, mas se você contratar o pacote Design View na versão Comfortline, o carro leva esse mesmo acabamento para o Comfortline. E aí, o que vocês acharam da linha 2025 do novo Volkswagen T-Cross? Em breve, a gente vai ter oportunidade de fazer aquele teste bastante compreensivo com o modelo, inclusive, quem sabe um comparativo. Quem que você gostaria de ver no comparativo com o novo Volkswagen T-Cross 250 TS Highline? Aproveita, deixa o seu comentário aí no vídeo, que em breve nós vamos fazer aquela análise super detalhada do carro para vocês. E se você gostou aqui do Volkswagen T-Cross, minha dica é procurar as concessionárias do grupo Vecol Vigurito. Unidades no interior da cidade de São Paulo, São Paulo e também na grande São Paulo. Garanto para vocês, além de um excelente atendimento, melhor negócio, tanto no T-Cross 2025 como em toda a linha Volkswagen Zero Kilometre. e o trabalho já está tol nofaz. E o tenir e o향